Água que nasce na fonte serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente viagem e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao serpão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascadas Fogo de trovão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Água dos igarapés Onde aramã e d'água é misteriosa Água que o sol evapora Pro céu vai embora A água agora está boa Agora vale a pena a água da gente E olha o resultado da água aí, né? Nas torneiras A minha cunhada disse que tinha dia que nem tinha marra banho Porque não tinha água Agora ela disse que está tomando banho direto Agora está especial Nós tomamos banho de chuveiro A água está jornando demais Muita água Não faltou mais De jeito nenhum O prefeito quando fala Ele compra É um homem de palavra Não tem palavra A pessoa agradecer Uma coisa dessa, né? Porque é muito bom você ter água em casa A pessoa agradecer 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 A pessoa agradecer